Nada é impossível, se você acredita É um preço em cachurrada É a gangue, porra, pega, sai Quem duvidou da caminhada, hoje vem atrás Me esforcei, lutei, foi sofrido demais Glória, meu Deus, aonde eu cheguei De avião em Hollywood eu posei Lute na feira, na gringa liguei Pensei de nave, ela me viu Na rua da água, a porta no fuzil Me mamba no beco, um pouco distante Insatisfaz, tô na onda do funk Tipo Hollywood Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma, toma Toma, toma Tipo Hollywood Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma Toma, toma Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma Toma, toma Toma Mas esse é o DJ Prita, insucesso com a bolheirada Caralho, NB no bicho Só índice de milhão Quem duvidou da caminhada, hoje vem atrás Me esforcei, lutei, foi sofrido demais Glória, meu Deus, aonde eu cheguei De avião, em Hollywood eu posei Lutei na feira, na gringa liguei Pensei de nave, ela me viu Na rua da água, a porta no fuzil Me mamba no beco, um pouco distante Insatisfaz, tô na onda do funk Tipo Hollywood Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tipo Hollywood Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma Toma, toma Toma Sem controlar vida, vem por cima e na xeraca Toma, toma Toma, toma 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 Legenda Adriana Zanotto